Olá, boa noite galera do YouTube Ó, eu vou explicar pra vocês Nessa videoaula de hoje Eu vou explicar pra vocês Como vocês vão fazer Para vocês tocar músicas Do seu celular Nesse teclado, tá bom? É porque assim De repente você tá Tá na sua festa, né? Aí o dono da festa Fala com você, diz pra irmã assim Rapaz, bota aí um pendrive com músicas aí Aí você Só tem música no seu celular, né? Aí você vai conseguir tocar As suas músicas Do celular Tocar no teclado daí, tá bom? Então você vai precisar De um cabo P2 P2 Aquele cabo P2 É aquele cabo fone de ouvido, tá? Tem que ser um lado Fone de ouvido e o outro fone De ouvido. Se na sua cidade Não tiver Você faz o pedido aí Na internet, tá bom? Ou então você manda fazer O cabo aí P2, P2 Fone de ouvido E fone de ouvido Aí você vai plugar Aqui na entrada auxiliar Do teclado, ó Eu já pluguei A outra A outra parte Você vai plugar Mesmo aqui no seu celular Tá bom? Vamos dar o play Mesmo aqui No celular Pra ver se toca Música 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Do Francis Luiz, tá bom? Se inscreve no meu canal, acione o sino para não perder as notificações, tá bom? Até o nosso próximo vídeo, se Deus quiser.